Há um canto lindo no ar Ouço sinos longe a tocar E uma grande e pura emoção Envolveu o meu coração Envolveu o meu coração Luzes piscando Crianças sorrindo Em cada esquina posso ver Um sentimento paira no ar O Espírito sincero do Natal Do Natal Há um canto lindo no ar Ouço sinos longe a tocar E uma grande e pura emoção Envolveu o meu coração Envolveu o meu coração Encontros testigos em todo lugar Cartões coloridos pra enviar De seres sinceros Palavras de amor Lembrando que Cristo é o Redentor É o Redentor Há um canto lindo no ar Ouço sinos perto a tocar E uma grande e pura emoção Envolveu o meu coração Ouço sinos longe a tocar E uma grande e pura emoção Obrigado.